Fala pessoal, beleza? Eu aqui traz um vídeo pra vocês, nesse vídeo rapaziada Vamos pensar Jeep Compass aqui pessoal Defeitinho cabuloso que chegou aqui pra gente Que é Acusando corpo de borboleta Eu vou contar toda a história Pra vocês entenderem, o cliente relatou que esse carro Ele Ficou ruim de pegar, ficou ruim de pegar e não pegou mais Ele ficou dando partida Dando partida, dando partida e o carro não pegou mais Até que Trouxe no guincho pra mim E aí engraçado pessoal Quando eu trouxe pra vir no guincho A primeira coisa que a gente faz aqui na oficina é passar o scanner Só que não deu passar o scanner porque a bateria Já tava zerada, coloquei a bateria Tirei a bateria fora, coloquei e carregar Deixei carregando aqui pelo menos umas 3 horas Acho 3, 4 horas, e aí depois eu vim Coloquei no carro e fui fazer o diagnóstico Quando eu passei o scanner pessoal Ele tava dando um defeito no corpo De borboleta Acusando o corpo de borboleta Aí beleza Fui ali, removei essa capa Tirei o filtro do ar aqui de cima E fui fazer os testes lá do TBI Só que fazendo os testes no TBI Fora, o corpo de borboleta tava funcionando Mas o carro vinha apresentar defeito na pista 1 e na pista 2 Mas o carro não dava partida Não funcionava Aí peguei o esquema elétrico Fui analisar tudo Bonitinho, eu soquei aqui debaixo do modo Até lá E aí fiz o diagnóstico, tava totalmente correto Vou depois explicar pra vocês já o funcionamento aqui do TBI também Pra vocês não ter problema Mas esse carro tá muito complexo pessoal Um defeito Acusa outro E acusa outro E acusa outro E no final o defeito era lá atrás Nada a ver com o que ele tava acusando aqui O carro veio pra cá no guincho Não dava funcionamento no motor O motor não funcionava E ficava acusando o TBI direto Corpo de borboleta Ficava acusando o circuito 1, o circuito 2 Pista 1, pista 2 E o motor quando virava chave O motor ficava travado Não funcionava Certo? Aí A gente começou a cabular Coloquei o TBI novo Olhei a central de gestão Abri o chicote inteiro até lá Mas O módulo ele adotou uma estratégia diferente Eu nunca tinha visto essa estratégia Vou tentar dar uma explicada aqui também A questão da pinagem Do módulo até no TBI Fiz aqui um gabarito base Como essa aqui é uma flex Vamos lá Aqui na questão do corpo de borboleta Ela tem 6 pinos Pino 1 até o pino 6 O pino 1 Tu vai olhar aqui assim no conector Vai marcar o pino 1 E o pino 6 no final Ele tem a referência Tem o pino 1 e o pino 6 Então tu vai conseguir se basear por ali O pino 1 Ele é o positivo Pra atuar a borboleta aqui Ele tem o positivo E o pino 2 É o negativo Pra atuar a borboleta Esses dois pinos aqui Vem do módulo Então o pino 1 Do corpo de borboleta É o pino positivo Do módulo O pino 2 É o negativo Do módulo também Do módulo eu digo É esse conector de baixo aqui Esse conector de baixo É o que vai Fazer a alimentação do corpo de borboleta Então o pino 1 e pino 2 É o positivo e negativo Do corpo de borboleta Já no pino 3 Aqui pessoal A gente tem a pista Número 1 É a pista Número 1 Essa pista aqui Se tu desconectar Do corpo de borboleta Tu vai notar que na saída Do módulo não sai nada Não sai nenhuma referência Nenhum sinal de referência Vai ficar negativo Ou melhor Não vai ficar negativo Ele vai ficar zerado Se tu botar com o multímetro Do cosuloscópio Tu não vai ter nada de referência Quando tu conecta O sensor O conector No corpo de borboleta Ele vai te dar um retorno aqui De mais ou menos Uns 4 volts e pouco Certo Se tu desconectar Do corpo de borboleta Aqui no módulo Não sai nada Quando tu conecta Ele vai sair Uma tensão De mais ou menos Uns 4 volts Beleza Então o pino 3 Que é a pista 1 Ele vai ser O pino 90 Do módulo Na parte de baixo Do módulo Vou explicar isso aqui Para vocês entenderem O problema que deu Já o pino 4 O que a gente pode ver O pino 4 Ele é o alimentação Pós-chave 5 volts Então esses 5 volts Que está chegando lá No TBI Que faz a alimentação Do TBI Ele também sai Do módulo É o 5 volts Já o pino 5 É o pista 2 Pista 2 É o pino 5 Ele sai No pino 89 Tá A alimentação 5 volts Sai no pino 67 Do módulo O alimentação Do sinal TPS 2 Sai do pino 89 Tá Esse aqui Sai uma voltagem Mais ou menos Do módulo Sai 4,8 volts Mais ou menos Essa base E depois Aqui no pino 6 A gente tem No pino 6 Que é o último pino A gente tem O negativo Que também sai do módulo Esse aqui É negativo constante Tá Então vou lá Expliquei mais ou menos Como é que funcionava A questão do TBI E as pinais do módulo E agora Olha só Que cabuloso Que foi esse carro Ele veio pra cá Acusando O corpo de borboleta O corpo de borboleta Estava fechado Não abria de jeito nenhum Aí a gente resolveu Fazer análise Da quantidade De etanol Dentro do Do carro A quantidade de etanol E quando eu fui ver A quantidade de etanol No carro A gente notou Que a quantidade de etanol Estava 100% Certo Então o carro Estava valendo 100% No álcool Então a gente veio tirar Aqui as velas fora Tiramos as 4 velas fora Para a gente olhar E aí que estava a surpresa O carro estava totalmente Com os 4 cilindros Cheios de combustível Quando a gente tirou A vela aqui fora A vela estava pingando Estava uma quantidade Assim ó Absurda De combustível Em cada cilindro Tá Esse carro O cliente Antes de chegar aqui na oficina Ele deu partida Deu partida Deu partida E como o carro Não estava funcionando Ele encheu Os cilindros De combustível E Eu perdi para ele Tá Deu muita partida Esse carro Cara Deu bastante Até que a bateria Chegou a rear E depois que a bateria Reou Ele parou Da partida E ele trouxe para a gente Só que daí A cagada já estava feita Ele encheu Os cilindros Todos de combustível E Olha só Como é que está A vareta do óleo Olha aqui Não sei se aí no vídeo Vai dar para ver bem Por conta do combustível Ficar injetando direto E não ter queim Mané E aí Por algum motivo Ele Está acusando O corpo de borboleta Então muita atenção aí Se pegar O jipe aí Que não está pegando E está acusando A questão Das falhas De corpo de borboleta Eu vou deixar A falha aqui Na tela Para vocês verem Vou deixar a falha Que estava dando Então se pegar Um jipe Compass Acusando Corpo de borboleta E tu já trocou Corpo de borboleta E não resolveu O problema Provavelmente Vai estar Na quantidade De etanol Dentro do tanque Então muita atenção aí Esse aqui Lamentável O motor agora Já não vou Nem dar mais partida Porque o motor agora Já está ligando Pesado E isso aqui pessoal É combustível E gasolina De tanto que encheu O cilindro Ele foi descendo Para dentro Dos anéis Desceu para dentro Dos anéis Desceu para dentro Dos anéis Todos eles E foi para lá Embaixo no kart E misturou O combustível Ou melhor O álcool Porque ele estava Até andando no álcool Depois que ele veio me falar Misturou álcool Com O óleo do carro Então é isso aí pessoal Um vídeo tão rápido Para vocês aí Espero que tenham Entendido A importância De não ficar Forçando A parte desses carros Se ficar dando Jogando combustível E não ter queima Vai dar o calço hidráulico Então muita atenção Mais vídeos tão rápido Espero que tenham entendido Que nem tudo Que acusa no scanner É Beleza Nem tudo Que acusa no scanner É E o defeito É que não tinha Nada a ver Com o corpo de borboleta E sim Com a quantidade De etanol Que estava lá Dentro do kart E aí A quantidade Que entrou lá Para dentro Também a quantidade Que jogou Aqui para o catalisador Pessoal Talvez o vídeo Ficou um pouco confuso Mas vou dar Uma resumida aqui O carro Veio para a oficina Que não estava pegando Beleza O carro veio para a oficina Que não estava pegando O motor ficou ali E não pegava Certo? Esse era o diagnóstico Que veio para a oficina Só que chegando na oficina A gente fez o diagnóstico E estava acusando O corpo de borboleta Só que o corpo de borboleta Estava 100% perfeito Corpo de borboleta E a questão da instalação Estava 100% perfeita Porque eu substituí Coloquei um outro E não sanou o problema O carro continuou A não pegar Então descartei O problema do TBI O TBI estava acusando Ali Que no caso É o corpo de borboleta Por uma estratégia Do módulo Era uma estratégia Que o módulo De alguma forma Adotou Que na verdade Era para ser o inverso Porque se estava dando combustível Era para ter mistura rica E era para deixar o TBI Até mais aberto Para fazer pegar Mas era do tomar Uma estratégia diferente E não fez o motor pegar Então nesse caso O que aconteceu? Os cilindros Como ficou tentando Dar muita partida Até chegar a rir a bateria Que é um problema Porque forçou A questão do arranque E teve desgaste da bateria Então os componentes eletrônicos Poderiam ter danificado também Mas não danificou Por sorte Mas Nessa falta de O carro ficar pegando Tentando girar, girar, girar E não pegar Ele ficou ajetando combustível Lá para dentro dos cilindros E de alguma forma Depois de um tempo Ele encheu Os cilindros foram Enchendo de combustível Por não ter a faísca Porque a vela Estava molhada com o combustível O combustível de má qualidade também Mas encheu o cilindro E depois foi descendo Para a questão do kart Ele foi descendo pelos anéis E foi para lá no kart Só que isso aí Causa um outro problema Que pode ser É a falta de lubrificação Porque tu imagina Tá misturando combustível Com o óleo do carro Que já é um óleo sintético Um óleo específico De lubrificação Então tu pode até perder O teu motor Então qual que é A minha indicação aqui Pessoal Taca o carro ali Jeep Compass E vai servir Para qualquer outro Modelo de carro Mas inclusive Os mais novos aí Que estão dando bastante problema Na parte eletrônica Eles tentou dar uma partida Não pegou Espera o tempo Não fica ele forçando Não fica forçando Girando Girando Que tu pode matar É que nem eu falei para vocês Motor de arranque Pode dar Um cálcio hidráulico Digitar tanto combustível Pode dar um cálcio hidráulico Tipo de coisa Também pode acontecer Por não lubrificar Então a minha dica é Tá com problema Nesses Jeep aí Que tá acontecendo bastante Jeep Fiat Renegade Fiat Toro Tá com problema Para o carro Espera um tempo Espera no mínimo Uns 10 minutos Para dar uma evaporada No combustível Depois senta a partida novamente Beleza Então essa é a dica Nem tudo que tá no scanner É verídico Mas Vídeo é só rápido para vocês aí Espero que tenham gostado Fica de dica para vocês aí Valeu